A intenção é conectar um ecossistema formado por empresas, governos locais, instituições de educação, startups e ONGs, com foco nos desafios da educação para o futuro e a formação profissional especializada. A Unisul, do grupo Ânima Educação, foi uma das embaixadoras do movimento. Não existe na história da humanidade nenhuma sociedade desenvolvida que não tinha universidades e escolas muito sórdas por trás. Santa Catarina entendeu isso há muitos anos quando criou o sistema CAF. Entendendo que não adianta você ir bem em uma sociedade que vai mal, na cidade vizinha que vai mal. Então é um sistema integrado de desenvolvimento de Santa Catarina. E esse evento de hoje, ele é um marco porque a gente está passando por uma transformação, por uma revolução na educação. Então a gente está falando de uma mudança muito grande onde o conteúdo deixa de ser fim, mas passa a ser meio. Os espaços de aprendizagem são diferentes, os professores têm que ter outras habilidades. Você vai hoje para a universidade para desenvolver outras competências e não para simplesmente decorar um conteúdo. O LIDSC, líderes empresariais de Santa Catarina e o movimento Educação para o Futuro estão mobilizando todo o Estado. E durante os próximos três meses vão ter cursos, eventos e capacitações. Vão ser ao todo um ano de mobilização que vai envolver empresas com foco na educação. O grande objetivo do movimento, o movimento cuja iniciativa é do LID, que é o principal grupo de liderança empresariais do país, é o movimento de valorização da educação. Através da educação que a gente pode realmente causar impacto e transformar o país. E nós reunimos uma série de empresários, especialmente de três setores. tecnologia, cidades inteligentes e grupo educacional, que é o grupo ânimo, nosso parceiro do projeto. Então a gente acredita muito no papel da educação para transformar a sociedade e a gente construir um futuro melhor. Por isso o tema é esse, educação para o futuro. A Weber Empreendimentos, uma das empresas aliadas do LID, também é uma das embaixadoras. O grupo desenvolve projetos de cidades inteligentes e lançou, durante o evento, o primeiro ecossistema de transformação e tecnologia do Brasil. O empreendimento fica no bairro Cidade Universitária, em Araranguá. Não é apenas um bairro, eu coloquei na minha fala agora há pouco que nós temos que colocar os tijolos da infraestrutura em prol dos benefícios para a comunidade, pensando nos problemas. E pensando nisso, entendendo isso, a Weber construiu muito mais ou mais camadas de infraestrutura. Então o bairro já está pronto, dentro do bairro nós construímos essa parceria de educação com a Unisul. A universidade está praticamente pronta, um dos ambientes acadêmicos, de novo, um dos mais eficientes do Brasil. E aportado com todo o ecossistema ânimo, com tudo que tem de conhecimento, Singulerte, HSM e mais diversas outras iniciativas aí dentro do ecossistema da ânimo. E lá hoje estamos também com esse polo de inovação e transformação, que a gente está chamando aqui, uma parceria da Weber com a FEBA Capital, com a curadoria da Unisul. É de um polo de inovação e transformação. O objetivo lá é a gente conseguir, no mesmo ecossistema, fisicamente reunir tudo que há de melhor em termos de smart cities, em termos de cidades inteligentes, o que a gente pode trazer de camadas de serviços que possam ajudar as pessoas que morem lá. Mas da mesma forma a gente conseguir aproximar dessas pessoas, de onde elas moram, o local de trabalho, trazendo empresas de tecnologia, empresas inovadoras, para que a gente possa gerar emprego e renda ali. E nada melhor do que isso do que a gente se aproximar e ter dentro do próprio bairro uma universidade, que é onde vai nascer muitos talentos e muitos novos negócios, e onde essas empresas que vão se instalar lá vão poder também captar funcionários para poder trabalhar nas empresas. Nós estamos vendo lá um loteamento muito bem estruturado, muito bem planejado. O Fernando não mede esforços para levar para aquele espaço tudo o que necessita para um ecossistema de inovação, um ecossistema inteligente na ocupação do uso do solo. Esse foi o primeiro encontro de uma série de outras reuniões entre os líderes sobre os desafios de Santa Catarina para a nova economia por meio da educação. A gente quer realmente mobilizar, sensibilizar lideranças, instituições, autoridades, terceiro setor, enfim, todo um movimento social para que as temáticas e projetos relacionados à educação tenham prioridade. Esse é o grande objetivo.